O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pois é Para de dar na trave com teu sentimento Te mascarar desculpas com esse argumento Isso não é legal pra uma mulher inteligente De um metro e setenta e três Pois é Umas que escondam seus anseios Tá deixando aflorar teus devaneios Sua boca diz não querem meu ouvido Diz duvido, duvido, duvido Inventa Quem tá saindo desse relacionamento Fala só pra não me dar moral Tá quase fazendo as más Quem vai pra Curitiba Vai tentar a vida e não ir embora Seria errado de novo Mas eu tô sabendo que você só quer fugir Fugir, fugir de mim Então foge, foge Foge da verdade Foge, foge da felicidade Vai tentar se convencer Vai tentar se convencer Que acabou E ver se consegue Segue, segue Segue esse seu caminho Tenta me deixar sozinho Vai sentir na pele A falta de um grande amor Então foge, foge da verdade Foge, foge da felicidade Vai tentar se convencer Que acabou E ver se consegue Segue esse seu caminho Tenta me deixar sozinho Vai sentir na pele A falta de um grande amor Pois é